Ok, então, eu inicialmente obrigado pelo convite, segundo, queria agradecer também a possibilidade de estar aqui nessa mesa para fazer esse tipo de discussão e de debate, com a Marilena, Fábio e Gilberto. Eu, na verdade, havia entendido que seria muito mais um debate, digamos assim, sobre conjuntura nacional, por isso que eu havia elaborado, não tem a natureza, digamos assim, especulativa das duas apresentações anteriores, de reflexão conceitual, nesse sentido, na verdade, era muito mais uma proposição de hipótese sobre, digamos, a situação atual e com algumas das possibilidades dos vetores de reorganização dos nossos debates daqui para frente. Na verdade, expor três pontos, aproveitar os 20 minutos, para insistir inicialmente sobre, uma hipótese a respeito de que tipo de situação nós estamos, na verdade, porque eu acho que talvez haja um acordo, pelo menos uma parte do público e com certeza aqui na mesa, de que nós passamos, nesses últimos tempos, por um processo cuja melhor descrição é necessariamente um golpe, um golpe de Estado, mas um golpe de Estado que não é um golpe de Estado tradicional, onde você precisa mobilizar as forças armadas para que você possa ter uma deposição de poder, mas um golpe que serviu, então, de um conflito entre o Parlamento e a Presidente, para, através, então, o Parlamento forçar uma saída, certo? Através de crimes que, até então, nunca tinham sido vistos enquanto tais, quer dizer, que serviram, na verdade, de meros pretextos. Se não tivessem serviços de pretextos, ou seja, se, na verdade, a partir de agora, nós tivéssemos compreendido que uma nova jurisdição se coloca e que um crime como esse descrito, como as pedaladas fiscais, era um crime de altíssima gravidade, uma gravidade tal que leva, então, o Presidente ao seu impeachment. Então, o segundo passo, o passo imediato, seria reconhecer a situação absolutamente terrível na qual o país se encontra por ser governado por 17 governadores que também praticaram o mesmo crime, certo? Então, o segundo passo, absolutamente ilógico, seria afastar os 17 governadores. Mas os 17 governadores não só não serão afastados, como também não serão julgados, ou como também sequer serão iniciados em algum tipo de crime chamado pedaladas fiscais. Esse crime nunca mais existirá. Esse crime desaparecerá dos anais. Existe uma figura jurídica que é fora a aclusão, ou seja, que também foi utilizada na psicanálise para descrever, não por outra razão, a psicose. Ou seja, esse tipo de construção simbólica na qual você elimina um fato, como se ele nunca tivesse ocorrido, como, por exemplo, no caso, dentro do processo jurídico, você não pode mais se referir ao fato. Então, vocês podem ter certeza absoluta que, bem, as pedagogas fiscais foram fora acluídas. Elas não existirão mais enquanto crime. Como se não bastasse, nós tínhamos um congresso completamente citando, que havia chegado no seu par natural, que é essa situação de ser um sindicato de ladrões, de ser um condomínio de gandes, de ser, na verdade, a expressão mais bem acabada dos meros interesses oligárquicos locais. Na verdade, repetindo uma situação que é típica dos parlamentos latino-americanos, os parlamentos latino-americanos funcionam em larga medida, exatamente como essa caixa de ressonância dos interesses oligárquicos locais. Como se nós não bastássemos ter isso, nós ainda tínhamos, inclusive, um vice-presidente que tinha feito, a princípio, os mesmos crimes. Só que nada disso constituiu como algo que pudesse parar o processo. Mas por que isso não parou o processo? E aqui eu queria trazer uma primeira hipótese de discussão. porque nós tivemos um tipo de golpe muito peculiar, muito interessante do ponto de vista, pelo menos, especulativo, porque, na verdade, foi um golpe sem comando. Eu insistiria nessa ideia de um golpe sem comando, porque nós temos muito, digamos assim, a teoria dos complôs. Então, os complôs que são urdidos através de uma articulação profunda entre vários setores, que se organizam no interior de um processo unitário, pessoas de uma unidade, que, a partir, então, da tomada do poder, vão organizar completamente o seu projeto. Vão retirar um poder e colocar, então, em março, o seu projeto. Eu diria que o que acho que os passos posteriores nos mostraram, e eles vão nos mostrar de maneira cada vez mais forte, é que nós tivemos um tipo de golpe sem comando, sem comando unificado, e que agora vai abrir um espaço para um campo de degladiação, ou seja, um campo de conflito interno, onde os grupos que constituíram esse processo vão lutar por alguma forma bizonha de hegemonia. Isso lembra, na verdade, a descrição que o Franz Neumann deu no seu livro canônico sobre o Estado nazista, Beremuth, onde o Neumann insistia... Se vocês imaginam que o Estado totalitário, um Estado unificado, centralizado e organizado, percebam que era o Estado nazista. O Estado nazista era um carnaval organizado. Você tinha, pelo menos, quatro grupos, que você tinha um partido, você tinha um exército, você tinha a burocracia, você tinha os industriais. Esses grupos se desgladiavam entre si, como se tivessem estados paralelos, vários estados paralelos. E isso só não se desagregava porque existia uma espécie de mediador universal, na figura do Hitler, que, em última instância, decidia para onde ia o processo. Mas ele se sentia muito desse lado, você tem uma estrutura completamente heteróplita. Agora, imagine uma estrutura como essa sem um mediador universal. Uma estrutura sem alguém que, de uma forma ou de outra, seja reconhecido por todos como uma liderança possível, capaz de organizar todo o processo, ou, pelo menos, paulatinamente organizá-lo. Diria que, se vocês fizerem esse exercício de abstração, vocês chegarão no que nós temos atualmente no Brasil. Porque, uma coisa é clara, nós sabemos muito bem quem foram os atores dentro desse processo. Tem o poder judiciário policial, que, ao que parece, compreendeu que o Brasil estava sem governo, sem força, e que resolveu, então, tomar o processo à frente, com suas estruturas, com seus procuradores, com seus juízes, com todas as parcialidades que nós vemos, que nós vimos, mas que, com certeza, ganhou um protagonismo cada vez mais, urdido, ano a ano, devido à paralisia, ao sistema de paralisias que a política brasileira entrou nos seus últimos três anos, uma paralisia que foi imobilizando cada vez mais, mesmo o exercício legislativo, e, ao final, o próprio exercício executivo. Mas, o judiciário conseguiu a sua hegemonia, e, agora, ele aparece como um poder que está à frente dos outros, dos demais. Só que, além disso, a gente tinha também um outro ator, que era a classe política. Ou, se nós quisermos utilizar essa bela descrição que os espanhóis inventaram, era a casta política. Uma casta porque ela, de fato, funciona como casta. Ela tem seus modos de reprodução de casta. Ou seja, nós conhecemos muito bem a maneira com que você tem políticos profissionais que passam cinco, sete legislaturas no mesmo lugar. Você tem esse processo no qual os mandatos são passados de pai para filho. O nosso ministro de Educação, lembrado pela Marilena, é um deles, é o Mendonça Filho. Ou seja, que, simplesmente, ele entra numa grande tradição, numa honrosa tradição brasileira, presente até hoje, onde você vê todos os filhos. Então, o governador do Alagoas é o Renan Filho. Ou seja, todos eles, de uma certa maneira, organizam-se essa característica oligárquica fundamental, que é a política é uma profissão que está ligada a um sistema de filiação e de transmissão. Quer dizer, ela tem uma filiação, ou seja, ela passa de pai para filho, e ela não tem nenhum tipo, quer dizer, não se muda, é uma casta, é uma casta intocável, é uma casta que não muda, que muda muito pouco. E ela percebeu muito claramente, depois de 2013, que ela estava sendo colocada em questão pela população. Quando a população existia, essa casta não me representa. Só que, dada essa circunstância, de que ela estava sendo colocada em questão, ela se aproveita de um processo, que foi um processo clássico da Nova República, ou seja, dos processos de corrupção generalizada no exterior do Estado, e se serve disso para conseguir se livrar do seu sócio mais novo na esperança de se perpetuar posteriormente. As conversas do Romero Juca, elas são antológicas, elas entrarão para a história recente da barbárie brasileira, pela sua clareza, pela sua clareza absoluta. Ou seja, a ideia é bem, veja, nós precisamos estancar a sangria antes de mais nada. Só que você ainda tem mais outros atores desse processo. Você tem, por exemplo, a oligarquia financeira. Quer dizer, de fato, o Brasil é um país que tem uma pendularidade entre a oligarquia e certas formas do populismo, como o processo de incorporação das massas ao poder. Mas, no fato, a gente não tem mais uma oligarquia cafê, a gente não tem sequer uma oligarquia industrial, porque, por uma razão muito simples, a gente não tem mais indústria no sentido forte do tema. Perceba uma coisa fantástica, quer dizer, o presidente da Fiesp, o presidente vitalício da Fiesp, o senhor Paulo Schaaf. Que indústria ele tem? Parem para pensar. Qual indústria ele tem? Ele é industrial do quê? São os galpões e a família e a família. Exato. Ou seja, ele é um especulador imobiliário. que é muito claro, digamos assim, o que é, de fato, hoje, a elite rentista brasileira. Uma elite, exato, de especulação imobiliária, de uso patrimonial, de estrutura patrimonialista, e de associação absolutamente incestuosa com o poder financeiro. Que esse, sim, tem uma organização clara e uma capacidade de intervenção nos interesses do Estado, muito claro, basta haja vista, bem, hoje, o chefe da economia do Estado brasileiro é um banqueiro. Bem, eles não tiveram problema nenhum em colocar o Banco Central um sócio de um dos maiores bancos do Brasil. Um pouco como a França, depois da... de 1848, que se dizia, bem, agora será a República dos Banqueiros. E, de fato, nós temos uma oligarquia financeira extremamente articulada, muito bem posta, que era, ela, num dado momento, assumiu a perspectiva do golpe, de maneira muito clara. E, ainda, nós temos como um quarto ator, isso é absolutamente inegável, nós temos a imprensa, que funcionou de uma maneira, seus setores hegemônicos funcionaram de uma maneira compacta, como há muito tempo não se via, organizando de uma maneira completamente explícita, reorganizando profundamente o campo da apresentação, certo? Mesmo insuflando manifestações, seria muito interessante vocês lembrarem, todo mundo viu, quer dizer, a primeira manifestação de março de 2015, que foi a primeira manifestação que deu esse empuxo ao golpe, foi, talvez, uma das manifestações mais organizadas, do ponto de vista mediático, que a história brasileira reconheceu, ou seja, uma semana antes da manifestação ocorrer, você já tinha uma indicação contínua todo dia na imprensa, falando, olha, lembrem vocês, domingo, todo mundo lá, certo? Mudando até jogo de futebol, que é um troço sagrado, certo? Que não se faz uma coisa dessa em situação nenhuma, tirando o jogo de futebol do seu horário natural, do seu lugar natural, como dizia Aristóteles, certo? Exatamente para que você pudesse ter um espaço maior, certo? de publicização, certo? De algo completamente constituído, então, nesse sentido, nós temos aí quatro atores, a casta política, o sistema policial-judiciário, a oligarquia financeira e a imprensa. Só que eu queria insistir no seguinte, não há comando comum entre os quatro. Não há comando comum. Por exemplo, a notícia que nós tivemos hoje, que é, diga-se passar, de surpreendente, a polícia federal, certo? Vai em direção, volta contra a parede, o presidente do segundo maior banco do Brasil, do Bradesco, certo? Ou seja, por quê? Em última instância, eu insistiria, porque trata-se, cada um desses atores tenta um pouco falar, nós comandamos o processo. Quem comanda? Nós comandamos o processo. Por exemplo, eu pago três contra um, o governo do senhor Michel Temer deve ter levado um susto quando descobriu que a imprensa, ela não estava exatamente louvando, em geralmente, tudo aquilo que ele tinha feito. Ele foi obrigado a tirar dois ministros em 19 dias. Ou seja, até exposto todo o seu caráter arcaico e oligárquico a todo momento. Por quê? Não é porque a imprensa é um setor civilizatório da sociedade brasileira. Acho que ninguém acredita nisso. Mas é porque é um jogo de poder. Mas porque ela quer dizer, não, mas quem comanda esse país agora somos nós. E o governo que saiba andar onde nós colocamos. Porque senão a gente se volta contra ele também. Ou a gente se voltou antes, porque eles sabem melhor do que ninguém, eles não têm nenhuma ilusão, as ilusões perdidas já foram perdidas há muito tempo. Eles sabem bem, com o governo que você tinha aprovação popular era difícil. Você tentava enquadrar, 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 e você conseguia enquadrar pela metade. Agora, o governo cuja popularidade do seu presidente é 2%. 2%, se houvesse uma eleição atual, é até muito mais fácil. Então, o que nós temos? Nós temos um golpe sem comando. Esse golpe sem comando, ele só consegue se unificar por um fato, que é a constituição de um inimigo externo. O inimigo externo é a esquerda brasileira, com todos os setores, desde a esquerda que participou do governo, a esquerda governista durante esses últimos 14 anos, os movimentos sociais, a esquerda não governista, esses movimentos relativamente espontâneos que apareceram nesses últimos anos, essas mobilizações espontâneas, como as mobilizações dos estudantes no ensino secundarista, como a reconstituição das discussões sobre os direitos humanos, as mulheres, os homossexuais, todo esse tipo de coisa. Tudo isso aparece para eles como um... Eles organizam isso como um bloco. Mas porque eles precisam organizar isso como um bloco? Porque eles precisam constituir uma espécie de figura de um inimigo comum para que eles possam sobreviver. Porque é isso que dá, de uma certa maneira, a coesão do processo. Ninguém está lá acreditando que vai ser feito alguma coisa. Todo mundo sabe que você vai ter recessão se antes, vai ter recessão no ano que vem, que a economia brasileira vai se paralisar. Agora, o fato é que há de se saber utilizar muito bem essa dinâmica afetiva do medo para insistir não, mas a gente precisa falar à sociedade que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a esquerda voltar porque olha o que ela fez, olha a destruição que ela fez, olha o absurdo que foi constituído. Veja, olha a situação que ela nos deixou e coisas dessa natureza. Então, nesse contexto, como é que você faz para alimentar o inimigo externo, esse inimigo exterior? Com certeza, através do uso sistemático e generalizado da violência policial e da violência de Estado, que vai ser a tônica daqui para frente. Uma tônica muito clara, porque, bem, nós temos agora todos os aparatos para que essa violência seja colocada em marcha, foi bem lembrado a criação desse gabinete de segurança que foi dada a um general que foi o único general que falou alguma coisa contra a Comissão Nacional de Verdade, que prometeu processar a Comissão Nacional de Verdade porque a sua família é uma família impecável. Seu tio organizava a Casa da Morte. A sua família é uma família de torturadores. É uma coisa que passa de pai para filho. É uma prática salutar que passa de pai. Inclusive, tem até um filme argentino que era um pouco isso, Família de Torturadores. É. É, pois é. Eu vou lembrar do nome daqui a pouco. Só que o que na Argentina aparece como uma família no Brasil é uma realidade de Estado. Não é como aparece como no cinema que aparece no noticiário. Bem, já tem toda a estrutura, certo? Nós temos isso aí. Queria agradecer ao presidente Dilma por ter aprovado a lei de antiterrorismo, que agora vai ser utilizado de uma maneira absolutamente sistemática contra todos aqueles que se movimentarem contra o governo. Então, nesse sentido, ou seja, é óbvio, é muito claro que nós teremos um processo contínuo de uso da violência policial. E eu até aposto que o 3 contra 1 começa daqui a uns 2, 3 meses, de maneira mais sistemática, a partir das Olimpíadas e de todas as manifestações que com certeza terão nas Olimpíadas. Daí para frente a gente verá. Agora, dentro desse contexto, eu terminaria um pouco aqui porque acho que falta só 3 minutos. Dentro desse contexto, o que, mais do que, eu existiria num aspecto, porque mais do que simplesmente tacar pedras no governo que vem, nesse governo que está aqui presente, acho que o mais importante para nós é saber o que a esquerda ainda é capaz de propor ao Brasil. A gente vai propor o quê? A gente pode utilizar uma pauta defensiva. Mas eu queria insistir só ao seguinte, a esquerda francesa entrou em colapso exatamente porque, desde 1995, quando houve as grandes greves gerais de defesa dos direitos adquiridos, ela entrou numa pauta eminentemente defensiva. Isso não pode fazer algum. Por isso que eu acho que o que é importante nós, nesse espaço, aproveitar esse espaço para perguntar, tudo bem, mas daqui para frente, do ponto de vista da criação, do ponto de vista da imaginação política, do ponto de vista das novas formas, o que a gente é capaz de propor, o que a gente é capaz de criar. Porque essa é a questão fundamental. Porque, veja, nós estamos num momento onde, eu terminaria um pouco por aqui, nós não temos uma debate completa da esquerda. Nós temos uma situação muito peculiar, que é, nós temos movimentos que vêm à esquerda, muito fortes, muito presentes, muito constantes. Só que eles não conseguem se encarnar politicamente. Eles se organizam pontualmente, eles têm pautas pontuais, certo? Mas essas pautas pontuais não conseguem entrar em constelação e para constituir uma encarnação e uma pauta geral de transformação social. Eu queria só lembrar um exemplo. Na Alemanha, há cinco, quatro, cinco anos atrás, explodiu, apareceu quase do nada um partido que tinha uma pauta, que era o livre uso das redes sociais e da internet. Era o chamado Partido Pirata. E conseguiu votações impressionantes, impressionantes. Se não me engano, em Berlim, ele chegou a ser o segundo partido. Ele desapareceu. Por completo. Por completo. Por quê? Porque ele foi incapaz de colocar as suas questões em constelação contra as questões. Era uma questão só. Uma população só. Um grupo só. Nada mais do que isso. Ou seja, essa foi uma encarnação absolutamente provisória e precária. O risco da esquerda, hoje, Brasil, é esse. Nós não conseguimos mais organizar um processo de encarnação numa espécie de sujeito coletivo. Que seja capaz, então, de levar em marcha uma proposta efetiva de transformação global. ou seja, a gente pode, terminando por aqui, a gente pode dar como saldo dessa primeira experiência da esquerda no poder, certo? Por exemplo, a incapacidade de ter compreendido logo de início que era necessário uma refundação da institucionalidade brasileira. Do início. Que a primeira reforma importante não era nem a reforma, era a transformação política radical do modo de governar o Brasil. Certo? Até porque governar nunca poderia ter sido dirigir o país. Governar é criar as condições para que as pessoas se dirigam a si mesmas. Garantir as condições para que elas se dirigam a si mesmas. Isso não foi feito. Então, ou seja, nós temos um saldo possível que é, talvez a esquerda compreenda que não há nenhuma política possível ser uma transformação, de fato, da estrutura política brasileira que foi criada para impedir qualquer transformação. Não há negociação com essa estrutura. não há reforma nessa estrutura. Ela tem que simplesmente desabar. Era isso. Obrigado.